O Dr. Jardim Vasconcelos, Excelentíssimo Sr. Vice-Guardador Dr. Mendonça Filho, Excelentíssimo Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, ao saudá-lo, eu quero saudar toda a comunidade desta importante área aqui reunida. Excelentíssimo Sr. Prefeito do Cabo, Elias Gomes, Justíssimo Sr. Presidente da Telebrasil, Clófas Uchoa, e ao saudá-lo, eu quero saudar todos que integram a Telebrasil e estender também meus cumprimentos à sua senhora, a dona Jorginho Uchoa, e ao fazê-lo, eu quero por isso intermede também saudar todas as senhoras aqui presentes a este encontro. Senhores deputados federais aqui presentes, deputado Santos Filho, presidente da Comissão de Comunicações da Câmara dos Deputados, deputado Luiz Moreira, deputado Jorge Kassab, deputado Luiz Pellino, da representação de Pernambuco na Câmara dos Deputados, ilustríssimo senhor presidente da Anatel, Renato Guerreiro, senhora Vilma Mota, companheiro em todos os momentos do saudoso ministro Sérgio Mota, aqui tão merecido e justamente homenageado, caro presidente do Grupo Abril, Roberto Chivita, e ao saudá-lo, eu quero saudar os empresários aqui presentes, secretário de Estado, Cláudio Marinho, da área de Ciência e Tecnologia, e eu quero por isso intermede cumprimentar os demais secretários do governo Jarva Soncelos aqui presentes e representados. Minhas senhoras e meus senhores, ao dar por instalado este encontro, o quadragésimo painel da Telebrasília, eu quero, de fato, repetindo o que aqui foi dito com muita propriedade, que este encontro de alguma forma atesta os novos tempos que nós estamos vivendo no mundo, nesses tempos de mundialização, não somente econômica, mas também social. E isso se deve, certamente, ao grande progresso da ciência e da tecnologia e, de modo especial, ao grande progresso das tecnologias do conhecimento e da informação. Por isso que já houve quem dissesse que a internet vai ser a alfabetização do século XXI. E por isso também já houve quem dissesse, com muita propriedade, que hoje, mais importante do que deter os chamados controles sobre meios de produção, é justamente a nossa, dependerá de nossa capacidade de gerar conhecimento e informação. Criando condições assim para, de alguma forma, revogar aquela afirmação pascaliana de penso, logo existo, para se dizer, comunico-me, logo existo. E, de alguma forma, esta parece ser a marca deste século que estamos iniciando, o século XXI, o século que tem para nós fascinantes expectativas de futuro, não apenas para o mundo, mas de modo especial para o Brasil. Ao aqui chegar, eu fiquei pensando, ao verificar tanta gente aqui presente, tanta gente altamente qualificada, presente ou representada, eu fiquei pensando por que a razão de tantas e tão ilustres figuras e tão numerosas em sua diversidade regional. E isso logo me faz trazer aqui uma constatação, que se deve também porque o Brasil não perdeu o bônus da história. Isto é, graças ao governo do presidente Fernando de Ricardozo e de seu primeiro ministro de Comunicações, Sérgio Mota, obra que vem sendo seguida agora pelo ministro Pimenta da Veiga, o Brasil se preparou adequadamente para viver esses novos tempos. E prova do que afirmo, como foi aqui lembrado, foi a aprovação da emenda constitucional, que se converteu na emenda número 8, que permitiu fazer com que, quebrando o chamado monopólio estatal, nós pudéssemos dar ensejo a uma ampla participação, não somente do segmento empresarial nacional, mas também ensejando parcerias com lideranças de todo o mundo, que ocorre ao Brasil, criando condições assim para que nós possamos nos desenvolver também nesta área tão estratégica do futuro, que é a área da informação. E aqui, portanto, este encontro marca, para usar uma expressão do Ziclófos, o Shoa, não podemos deixar de salientar isso, marca um instante de convergência. No momento em que, no século XXI, nós nos preparamos para uma convergência de multimídia, cujos reflexos, ainda há pouco conversava com o governador Javier Alconcelos, ainda não somos capazes sequer de antever. Me parece que aquilo que está acontecendo no mundo é algo que não foi pensado pelos mais competentes futurologos. É algo que excede, na minha opinião, toda imaginação humana. E por isso, eu acredito que este encontro vai ter para todos nós aqui no Brasil uma grande significação, porque ele é um encontro que certamente vai permitir uma grande convergência em termos de pensarmos não somente o setor de telecomunicações, mas pensar também o Brasil. Brasil. Porque somente assim nós poderemos fazer, como desejamos todos nós, aí na palavra, inclusive, do ministro Pimenta da Veiga, somente assim nós poderemos construir aquilo que nós desejamos para o país. Uma nação que, ao completar os seus 500 anos, possa ter um certo protagonismo no século XXI que ora se instala. E eu estou mais do que certo, estou convicto que isso será possível, desde que haja, como nós estamos vendo aqui de forma muito nítida, essa convergência entre setor público e iniciativa privada, entre todos aqueles, enfim, que sabem que o país tem tudo para conviver com o futuro. e somente isso não acontecerá se nós não formos capazes de fazer, como graças a Deus estamos fazendo, essa enorme convergência em termos do país que está permitindo criar as condições para o nosso desenvolvimento. Também quero, ao final, a exemplo do que disse o governador Javier Vasconcelos, dar as boas-vindas a todos que aqui comparecem. Como pernambucano, eu creio desnecessário dizer que esta região, de modo especial, a região metropolitana do Recife, tem a oferecer, ao lado de significativos, eventos que marcam a nossa história, também fatos relevantes que caracterizam a nossa geografia. E aqui vocês poderão ver, não somente como Caparib e o Bibirib se juntam com a moça no Atlântico, mas poderão ver também, mas poderão ver também, algo muito importante, que é um grande polo de ciência e tecnologia que aqui surge, criando condições para que aqui também, no Nordeste, nós possamos viver esses novos tempos que tantos desejamos para o nosso país. Tempos, consequentemente, de um crescimento do Brasil, não somente integrando-se no mundo novo que surge, integrando-se através do Mercosul, integrando-se na medida em que se abre para o mundo, mas também integrando-se em termos do próprio país, na medida em que nós sejamos capazes de superar as desigualdades interpessoais, as desigualdades entre sexos, aqui lembrado por Vilma Mota, e também as desigualdades entre regiões. E acho que tudo isso é possível. Tudo isso é possível porque nós temos certeza que globalização significa integração, mas que globalização também significa a capacidade de nós, nesse processo de mudança, sermos capazes de manter a nossa identidade. A globalização pode ser a luz do mundo, mas a identidade é o sal da terra. E nós podemos compatibilizar globalização, luz do mundo, com a identidade, que é o sal da terra. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nos reunindo aqui neste hotel, que é uma prova de que é possível fazer a junção desses dois grandes objetivos nacionais. aqui, certa feita, segundo João Cabral do Melo Neto, pisou ao verificar este território, disse que aqui era a terra mais luz da terra. E eu espero que esta terra mais luz da terra seja capaz de inspirar os senhores no instante que aqui se reúne para discutir as comunicações, o Brasil e o seu desenvolvimento. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos